Música Oi pessoal, então Agora eu vou fazer a segunda parte Do vídeo de abrir meus presentes Quem não assistiu a primeira parte É só procurar o canal, que é um vídeo antes desse E eu vou Abrir o resto dos presentes que faltam E eu não queria colocar no outro vídeo Pra não ficar caçativo Então eu vou começar por esse aqui Ele é da Avon Só porque eu sou assim, mas já tirei E é Creme para as mãos, que delícia É da Encanto Avon Se eu sou a flor e a pele Amora Champagne Que lindo, deixa eu ver o cheiro Gente, eu vou ficar muito perfumada Muito perfumada Nossa, que delícia Nossa, que cheiro gostoso De quem é, gente? Não tem nome Não tem nome Não tem nome de mulher nenhum Mas muito obrigada Pra quem me deu E também tem Este óleo corporal Adoro Acho que tem um cheirinho Maravilhoso, gente É o mesmo cheiro, né? É o mesmo cheiro Porque é a mesma parte Fragrante, fragrante, fragrante Sei lá como fala isso E Nossa, que cheiroso Também é de Avon Champagne É Adorei, gente Obrigada Quem me deu Muito obrigada Não tem nome, né? Então Não vou poder Agradecer diretamente Pra você Obrigado Seja lá Quem você for E agora tem este Da banana Bonito Uma roupa Uau Que linda O que tem escrito? For fashion victims only Ai, que lindo Apenas para Biciados em moda Algo assim Que lindo Adorei Não tem nome Eu acho Não tem nome Mas Muito obrigada Que você me deu Não tem nome Muito obrigada Adorei A brisa linda E o mais Não passará Que todo mundo É só me perguntando Sabe A minha chamada Assim e tal Agora eu vou abrir Esse Que é pro João Pedro Ele me falou Eu já não vi O que é Mas Hum Que um cheiro gostoso Uau Que linda CK Calvin Klein Cara Amei Adorei Achei linda Do meu tamanho Certinho Obrigada JP O nome não está aqui Mas você quer Porque ele não está Um bom Então Beijo Obrigada Bem grandão Mal estava me ver Uou Olha o tamanho Dessa caixa Ai que lindo Pera Tem outra coisa Aqui dentro Tem outras duas Coisinhas aqui dentro É da Elaine E a família dela Que é parte Da minha família Gente Ai Deixa ela Pera Eu vou começar por esse Que é mais fácil Agora que eu tenho Pra criar aqui Esse aqui é fácil Que lindo Eu amo por cera Eu estou na fase Viciada em pulseiras Dessa que eu ganhei Da minha tia E olha Que lindo Ela é toda de pedrinhas Assim Pedrinhas brancas Que linda Adorei Super delicada Olha Adorei Ainda não tinha Uma pulseira dessa cor Muito obrigada Que lindo Ai que fofo É um colar de coração Ai que bonitinha Que pequenininho Olha Um coração preto Que lindo Pera Deixa eu arrumar Isso aqui Pra vocês conseguirem ver direito Que lindinho Não tem nome De quem Até Não Não tem nome De quem me deu Mas muito obrigada E muito obrigada Pela piscera Tudo bem Agora vamos voltar A abrir Aê Bem pesado Ainda tem outro Plásticozinho Gente Gente Opa Eu tô tentando fechar ele Agora você já abri Não é Ah Ignora Uau Olha isso É Os perfumes Da Sweet Ink And Rock E a Loção Perfumada Pro corpo Olha Que lindo Obrigada 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 Meninos Gente Que lindo Deixa eu sentir o cheiro De novo Que eu não lembro Mais do cheiro Do sweet Porque eu nunca tinha O cheiro Só tive o Day and Night Vixe Tá com plástico Então Deixa eu sentir o perfume Pera Cheiroso Bem cheiroso Do sweet In Rock Adorei Adorei Beijo Adorei Beijo Adorei Obrigada Beijo Mas Eu tô feliz Não Esse Gente Eu vou passar horas A gente abrir O presente Eu não gosto Uma latinha Gente É muito prático Pra guardar A coisa aqui Que lindo É uma latinha Aqui dentro Vem outra latinha Pegadinha Vem outra lata Ó gente Uma lata E sai uma lata E aqui dentro Sai outra lata Vou guardar muita coisa aqui dentro Porque eu adoro guardar Essas coisinhas Saiu toda fofinha Todas elas Tem a estampa Aqui Que lindas Mas adorei Não tem nome Não tem nome Vou deixar aqui Vou procurar pra ver se tem nome Mais Muito obrigada Agora eu vou abrir esse Esse é pesado Eu tô andando rápido Mas eu tô tendo cara Que esse vídeo De pique muito longe Hum Mais sabonete Perfundo Vou deixar cheiroso Hum Que delícia É de macadamia Sabonete Aqui Aqui Meu Deus Que coisa cheirosa Adorei Obrigada E agora eu vou abrir Este Deixa eu ver se tem nome Não Não tem Hum Perfume Gente Eu vou sair muito perfumada Por aí agora Gente Eu tava apaixonada Por esse perfume Nossa Acertar em cheio Não sei quem é Que eu vou poder agradecer Mas Nossa É muito cheiroso Meu Deus O preço que vai sair Pra você Colocar Nossa É muito cheiroso O que é isso Ah É muito cheiroso mesmo Muito obrigada Por isso Aqui Deixa eu só Colocar o tiara De novo Muito obrigada Adorei Esse perfume É muito cheiroso Eu tava louca Atrás dele Lá na Quando eu Quando eu Cheirei Ele lá no Doticário Então Acertaram em cheio Obrigada E no Doticário Pra acabar Loco Isso Mais um perfume Esse é o Capucho College Eu também tinha O espaço da câmera Do cartão de memória Acabou Encheu todo o espaço Do cartão Aí eu tive que esvaziar Por isso Eu vou ter que continuar O vídeo agora Então eu ganhei O Capucho College Que eu também Tava de olho Ele é muito cheiroso Também Nossa Que delícia A embalagem dele É muito fofa Eu não sei se dá Pra vocês verem Eu acho que dá Mas ele é muito fofo A caixinha dele É esta Capucho College E Que delícia Muitos perfumes Muitos perfumes E agora Eu vou mostrar Essa coisa Eu ganhei De uma amiga Da minha tia Que veio aqui Para o meu aniversário Ela é linda Uma dela é Rose Mas uma da minha mãe E foi ela Que arrumou Ela foi ela Que fez todo esse Trabalhado na Rose Ela mesma faz E ela é muito linda Gente Ela tem pérolas E glitter E tinta prateada Dourada aliás Então ela é muito linda Servei direitinho Então obrigada Rose Um beijo E veio nesse saquinho Assim todo bonitinho O laço Eu acabei perdendo Mas Agora eu vou mostrar Esse aqui Eu estou vendo Que eu vou ter que Dividir esse vídeo Em três partes E é muita coisa Ai que lindo Olha Mais porta coisas Vou ter espaço Para tudo agora Que lindo Nossa Dima Que lindo Tem alguma coisa aqui Mas o porta retrato Que lindo Que lindo Não tem nome Infelizmente Mas muito obrigada Adorei Gente Vocês estão vendo Esse bando de flores aqui É uma pequena parte Do que sobrou de flores Da festa Tem um monte Esperado pela casa Agora eu vou abrir Porque esse aqui Mais uma caixona Mais uma E tem uma filha E tem uma filha enorme Olha isso É o que eu tenho É um frio Vai Deixa eu ver se tem nome Não tem nome Mas é um capricho original Que é aquele original Que cheiroso Eu já sei o seu dele Porque a minha amiga Adora esse É muito gostoso O cheiro dele Olha que lindo Gente Realmente não vai dar Eu vou ter que dividir Esse vídeo Em três partes Então essa vai ser A parte dois E ainda vai ter A parte três Que eu vou começar A gravar agora E vai sair Tudo junto Sabe Mas só pra vocês Não ficarem cansados De assistir um vídeo Sei lá De quarenta minutos Então Vou começar a gravar A parte três agora Não esquece de conferir